Vamos falar da Stephanie de Araraquara, mas mobiliza a região inteira. Alô, Américo Brasiliense, alô, você que está em Motuca, em Santa Lúcia, em Rincão, no distrito de Bueno de Andrada, em Boa Esperança, em Dourado, em Trabiju, toda a regional de Araraquara, você de Jaú, você que está na região inteirinha, porque a solidariedade e o amor ao próximo não tem fronteiras. A Stephanie tem 16 anos, é uma jovem lutadora e sonhadora, e há de realizar todos os sonhos na vida. Ela está lutando contra uma leucemia rara, faz tratamento no Amaral Carvalho, em Jaú, assim como o Davi, que eu acabei de mostrar, trava essa luta pela vida há algum tempo. No meio disso tudo veio a pandemia, a família que trabalhava e morava numa chácara, perdeu o emprego e o abrigo. Agora a família tenta construir uma casa, mas não tem condições financeiras para isso. Enquanto não tem a casa, a família mora num barraco, num barraco de lona. Se você puder colaborar, os contatos vão aparecer no vídeo. Solidariedade pela vida, amor ao próximo colocado em prática. Põe na tela. Araraquarense Stephanie tem apenas 16 anos e há 3 anos luta contra um câncer na medula óssea e se agarra na esperança. Uma vez por mês faz tratamento no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, e recebe ajuda da Liga Araraquarense de Combate ao Câncer, com medicação e uma cesta básica ao mês. Eu descobri que quando eu estava na escola, né, eu estava sentindo muita dor nas pernas e muito cansaço, né. Aí já fazia umas duas semanas que eu estava sentindo febre, tomando de pirana todo dia, né. Quando eu chegava da escola já ia dormir. Aí na hora que eu fui passar, na doutora, ela falou assim, acho que está alguma coisa errada no seu sangue, está alterada, né. Aí depois foi lá, aí chamou minha mãe, aí eu fiquei já lá na coisa de isolamento. Aí o médico chamou minha mãe, foi lá e falou assim, ó, sua filha está com câncer. Aí minha mãe falou, minha mãe já desmoronou, né, falou que era leucemia. Aí depois minha mãe falou pra mim, aí eu também chorei, nossa, foi difícil. Além da luta contra o câncer, Stephanie e sua família precisaram travar outra batalha para a sobrevivência. Em plena pandemia, a família foi despejada da chácara onde moravam e seus pais trabalhavam, sem ter para onde ir, montaram uma lona e moraram embaixo por um mês no Jardim Paraíso. A gente veio pra cá porque o pessoal que a gente morava numa chácara há 10 anos, né, ele teve que vender a chácara e mandou a gente sair, né. E aí a gente já tinha esse terreno aqui, aí a gente pensou, não, tem que ser imediato, né, porque nós não tínhamos condição de alugar uma casa, né. Então a gente pegou e fizemos um barraco aqui de lona e colocamos a nossa família, nossas coisas aqui. Aí o meu esposo, logo após, pegou o Covid também e aí ele ficou dentro do barraco e nós dormíamos dentro do carro, tá entendendo? Então chovia tudo na lona, chovia as coisas, roupas da gente, né. Os vizinhos ajudavam nós, eles davam marmitas pra nós, ofereciam até banho pra gente tomar, né. Pouso também várias vezes, né. Porque como tava a gente na rua, então o pessoal se mobilizou aqui, né, pra nos ajudar. Todo mundo na nossa casa ainda tava no dia, nos coisas de lockdown, né. E todo mundo na nossa casa e nós aqui na lona, né, ficava ali na rua, ainda precisando ir na casa dos outros tomar banho, comer, que nem isso nós tínhamos dificuldade, né. Amigos e vizinhos fazem campanha para arrecadar materiais de construção para a tão sonhada casa no Jardim Paraíso. A família coloca a mão na massa para concretizar este sonho. As pessoas vêm, um dá um material, outro dá outro material, né. Um dá uma areia, outro dá um cimento e a laje também a gente ganhou também, né, graças a Deus, né. E a gente tá, o pessoal tá se fazendo uma corrente do bem pra nos ajudar nessa luta, né, que a gente tá tão grande, né. A gente vive numa casa também, que lá a gente tem que ficar lá três meses, né. Então a gente, de imediato, a gente precisava ajeitar o quartinho da Stephanie pra ela poder ter um conforto, né. Em meio a tudo isso, Stephanie tem um grande sonho para o seu futuro, ser juíza. Aí eu queria fazer justiça pelas outras pessoas. Olha que luta dura, pesada, desejo que a Stephanie continue encontrando forças e toda a família dela, porque os pais também são os alicerces dessa família, né. E a Stephanie hoje, mesmo passando por esse tratamento de uma leucemia rara, um tipo raro de leucemia, ela tem tomado a frente, tem ido à luta, buscando recursos pra tentar construir a casa da família e construir a realização dos sonhos que ela mantém. Sonhos que estão vivos no coração dela e ela há de realizar. Se você puder colaborar, eu tenho aí o contato da família, o contato da mãe da Stephanie, né. Alô, alô Araraquara, povo bão araraquarense, de toda a região, se puder colaborar. De repente você tá em Jaú, pode fazer alguma doação e a gente puder levar. Nós damos um jeito, ai. Nós damos um jeito. Porque a gente quer fazer o bem sem olhar a quem e, nesse momento, essa é a família que tá precisando e que recorreu ao nosso programa. Problema sério de saúde, questão financeira drástica no meio da pandemia. 16-996-34-4483. 9-996-34-4483. O código diário é o 16. É Araraquara. Ó, produção, aciona também assistência social em Araraquara. Não é possível que não possa acolher essa família, hein. Não é possível. Pô, Araraquara fala tanto em plano social, programa social, tem que acolher essa família, pô. Olha a situação que eles tão passando, tão vivendo num barraco. Tem uma paciente lá com tratamento oncológico, vivendo dentro de um barraco, né. Enquanto o serviço público não acolhe, que a gente possa fazer o acolhimento de coração aberto, nosso povo fazendo a diferença. Fico feliz em poder usar o nosso trabalho como instrumento na promoção da vida e agradeço a você que compreende a nossa mensagem. Sem ficar explorando choro, sem ficar explorando dor, porque não é assim que a gente faz por aqui. Mas é usando o nosso trabalho como instrumento para a promoção da dignidade humana, né. Que é o mínimo que a gente espera.